Esse profissional, essa função de orientador educacional é de suma importância, porque o próprio nome já diz, orientador. Então tudo que compete à educação, as suas diferentes dimensões, ele vai atuar. Orientando, acompanhando, assessorando, monitorando, para que as políticas públicas sejam contempladas, para que as legislações que regem toda a educação sejam respeitadas, para que, principalmente, a dimensão mais importante, que é a pedagógica, seja efetivada. A importância, então, é fundamental no meio educacional. E esse dia, comemorando esse dia do orientador, você acha que é válido? Você não acha que a gente deveria também comemorar os outros dias do ano? Sim, todo dia é dia de lembrar do profissional que atua na educação. Essa área que é tão importante para a nossa sociedade. A gente deposita muito a confiança e esperança de uma sociedade melhor na educação. Então todos os profissionais, não só o orientador, precisam ser lembrados todos os dias, serem valorizados e que todos os demais munícipes sejam gratos a todo o desempenho dos profissionais, de modo especial, do nosso município de Itiquira. As pessoas, geralmente, elas enfocam os médicos, os advogados, mas se esquecem de que todos esses profissionais tiveram um professor e um orientador. Exatamente. Todos, para serem um grande profissional, teve um grande professor primeiro. Então é importante para cada profissão, para cada nível superior, passou pela educação básica, foi para o nível superior, passou pelo professor. E o professor, ele precisa de toda uma equipe que o auxilia, como diretor escolar, a coordenação pedagógica, a orientadora pedagógica, o assessor pedagógico, no caso aqui, eu desenvolvo essa função, que juntos vamos construindo a educação. Primeiramente, eu queria dar os parabéns, né? Nós temos aqui na Escola Estadual do Aquino Corrêa, esse profissional atuando conosco, e, sem dúvida, o papel dele aqui na escola é fundamental. É um trabalho árduo de todos os dias ali, de apoio, de suporte, de assessoramento aos profissionais da educação, aos professores em sala de aula, atendimento aos alunos, uma ligação muito grande com os pais, né? Principalmente, levando a eles aí o desempenho de cada aluno aí no sentido pedagógico na escola. Então é fundamental e a gente sempre quer contar com esse profissional aqui para a gente poder estar dando esse suporte aos nossos professores. Então é simplesmente parabenizá-lo, né? Afinal de contas, o orientador educacional, né? É um professor, não é certo? Com açúcar. Isso, é um professor, né? Que vai para essa função, exerce essa função, né? E, automaticamente, é um elo de ligação que a gente tem com os demais profissionais e, consequentemente, é um profissional do qual, digamos assim, no sentido figurado, que a gente usufrui muito, né? Um profissional que a gente está sempre em contato, que a gente está sempre buscando para que os nossos professores possam ter aí esse assessoramento aí da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível que a gente tem. Eu acho que se eu tivesse aqui que mensurar a importância desse profissional para nós aqui, eu acho que eu não teria como mensurar. É um profissional fantástico, espetacular, justamente dentro dessa lida pedagógica que a gente tem aqui no dia a dia. É, o papel do orientador, ele... O orientador pedagógico, ele faz parte da gestão democrática da escola, da equipe gestora, né? E está ali trabalhando do lado do diretor, juntamente com o coordenador, coordenador pedagógico. Bem, o orientador educacional, ele tem esse papel fundamental dentro do colégio, né? Como o anjo da guarda, tanto do diretor, como dos professores, e tão somente dos alunos, né? Como você vê esse papel para você? Bem, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo experiência, né? E juntamente com a nossa clientela, que é a clientela principal de uma escola, são os alunados, nossos alunos. Juntamente com os professores, a gente desenvolve trabalho de acordo com as necessidades, orientando os professores no apoio, de acordo com as solicitações e as necessidades que a gente está ali acompanhando no dia a dia, a gente percebe. Juntos aos alunos, a gente está ali para aconselhando nas atitudes, né? Nas situações pessoais, referente ao próprio aprendizado, zelando pelo bem-estar do aluno e preocupado também com o ensino aprendizado deles. Então, juntamente com o professor e aluno, é um apoio. A gente fala orientador pedagógico, mas é um apoio pedagógico mesmo. Bem, Dileuza, como orientadora educacional, o que mais você desempenha aqui dentro do colégio, nessa função? O orientador pedagógico, assim como acontece nas escolas no dia a dia, né? Não podemos ficar simplesmente ou totalmente dentro da sala da coordenação. É necessário que o orientador, ele percorra os corredores, porque só assim ele irá perceber de fato o que está acontecendo, o que os professores estão necessitando naquele momento. E assim para nós podermos levar até o professor e aluno que realmente eles necessitam. Bem, o que nós, da Rede Record, da TV Record, de televisão aqui de Itiquira, queremos desejar a você é muito obrigada. Muito obrigada por ser professora, muito obrigada por ser orientadora educacional. Porque sabemos que todas as profissões não se fizeram sozinha. Atrás de todo profissional existe um professor. Eu que agradeço, deixo aqui o meu muito obrigado pela oportunidade que vocês, também da Record, proporciona aos profissionais que nem eu. Hoje estou orientadora pedagógica, mas sou professora, sou pedagoga e amo minha profissão e faço isso de coração mesmo. Meu muito obrigado. O orientador educacional dentro da escola, Angélica, é de suma importância. Sem o orientador educacional, ficaria difícil para o gestor administrar toda a unidade escolar. O orientador educacional desempenha várias funções dentro da escola. Como orientador, tanto no caso da coordenação pedagógica, junto aos professores, na secretaria, com o pessoal de apoio. Todos que aqui estão dentro da escola dependem muito do orientador educacional, em todas as ações desenvolvidas pela escola. Então ele seria aquele anjo da guarda dentro da escola, né? É, eu diria sim, que para nós, o orientador educacional, é importante em todas as atividades que são desenvolvidas pela escola. Porque sem ele, a escola ficaria, de repente, a desejar em alguns quesitos, principalmente em relação ao nosso alunado, que é o cliente principal da escola.